Olá, recrutas! Sejam bem-vindos a mais um Segue o Jogo, o canal de gameplay aqui do General Nerd. Hoje a gente vai jogar o quê? A gente vai jogar Crash Bandicoot Insane Trilogy. Meu Deus, sério. Gente, olha só, uma coisa que vocês precisam saber sobre mim. Eu sou velho, tá? Então, uma coisa que eu amava jogar era Crash, tá? Mas venhamos e convenhamos. Faz muito tempo que eu não jogo, então não dá pra lembrar tudo. Então, eu não vou nem enrolar demais. Vou fazer só o seguinte pra vocês. Primeiro, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ele é muito legal e eu gosto muito de você se você se inscrever no canal. Outra coisa, eu vou zerar os três jogos do Crash aqui no canal? Não. Mas onde é que eu vou zerar os três? Eu vou jogar o primeiro, tá? Onde é que eu vou jogar os três? Vou fazer a maratona de zerar os três na minha Twitch. Não sabia que eu tinha Twitch? Então, o link tá aqui na descrição, tá bom? Eu ainda não sei o dia certinho que vai rolar a live na Twitch pra fazer o maratonão de Crash. Segue e bota lá pra você receber a notificação por e-mail, que assim que eu entrar em live, você vai saber. Então, vamos começar essa delícia. Mano, meu Deus do céu, como eu tava ansioso por esse jogo. Eu tava muito ansioso por esse jogo. Dr. Cortex, nós não temos determinado os guardas de passadas perfeitas. Moron, esse bandicoot vai ser meu general e ele vai levar meus comandos de Cortex para a dominação de mundo. Essa vez, eu vou vencer triunfante. Nós estamos mais perto do que nunca antes. Rapidamente, para o Vortex. Dr. Cortex, o Vortex não está pronto. Nós não temos ideia do que ele poderia fazer. Obrigada! Eu não sei o que o Crash era um experimento do Cortex. Vivendo e aprendendo. Como eu disse, era uma época mais simples quando eu jogava Crash Bandicoot. Era uma época que você só se importava em passar. De fase. Só. Fora que eu também não era lá muito bom em inglês, né gente. Naquela época era criança. Prepará a menina bandicoot. Então, a maravilha de jogos como Crash é que você não tem grandes skills, você não tem progressão de personagem, não. Você tem duas preocupações nesse jogo, pular no lugar certo e rodopiar nas coisas certas. Você precisa saber essas duas coisas, e o grande desafio está aí, por exemplo, já errei a caixa, olha só, é um bom sinal. A parada é que um monte de gente já falou o seguinte, a movimentação de pulo está estranha para quem jogava no Play 1. Então, as pessoas estão escorregando de pontas, é tudo a questão do hitbox, então vocês vão, eu vou xingar o hitbox, toda vez que eu cair, quando eu não deveria cair, eu vou ficar xingando o hitbox, isso é costume. Hitbox, para quem não sabe, é onde o jogo identifica onde ele está acertando alguma coisa ou não. Por exemplo, em Overwatch, o hitbox do Hanzo é algo estúpido. só para quem joga Overwatch sabe o que eu uso máscara. Eu dou uma bunda para quem souber o que esse bicho fala direito. Não adianta falar, eu sei, nem os desenvolvedores sabem, eles já falaram isso. Nem eles sabem o que ele fala, o que o bicho fala direito. eles sabem o que eles estão escutando, que eles estão escutando, então sempre será... BUBLU! BORA! BORA! CHUPAMIRA! 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 PINGA DE MÁSCARA! MALDITO HITBOX! CHUPAMIRA! OK! Tô tudo no controle, tô me acostumando de novo gente, calma aí. É tudo questão de pular com precisão, tá? Precisão é tudo. Isso aí, piroca. E não jogar as maçãs pra longe. Que não são maçãs, são Umpa Fruits. O que que são? O Umpa Fruits vai saber Jesus. Mas são as coisas que eu preciso colecionar. Uma coisa que você precisa saber sobre Crash Bandicoot, você tem alguns objetivos, sabe? Diferentemente de pular e acertar as rodadinhas. Você tem que coletar caixas. Por quê? Não sei. Mas você tem. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem mais caixas pra trás. Pular pra trás sempre é um problema, né? Não foi feito pra você pular pra trás. OK. Tudo sob controle, gente. Tudo sob controle, gente! Ah! Filha da p***! Eu tenho tudo sob controle, gente. É a primeira fase, velho. Pelo amor de Deus. Será que é isso aí? Ganância. É o problema da ganância. Eu percebi. Eu tava na berola de passar de fase. Não. Vamos pegar todas as caixas. Parece uma boa ideia. Parece. Vou repetir o erro? Claro! Por quê? Porque é isso que eu faço minha vida inteira. Eu repito erros. Vamos! Olha! Tal coisa deu muito errado. Vamos fazer de novo? Vamos! É isso que eu faço, gente. Ah, bicho! É muito gostoso estar podendo ouvir essa trilha sonora de novo. E, ó! Cara! Olha o gráfico disso! É Crash Bandicoot! Com gráfico bonito! Com gráfico que a minha cabeça falava que era... Eu deixei uma cara! Naaaaa... Naa... Ah, eu me faltou! É isso né? Essa é uma peça. Aquelas exatas 4 caixas que eu deixei pra trás. Ah, toma no c**o. Tá bom, tá bom, farei melhor, prometo, prometo, recrutes, não envergonharei vocês, recrutes, girar no TNT é mortal, sabia, isso eu sei, tá, aqui não é noob de Crash não, gente, tá bom, pode parecer que eu sou, mas não, não sou, porque é muito Crash na veia, eu passava horas da minha vida, horas mesmo, sabe, o dia inteiro jogando Crash. Tinha um cara, onde eu moro aqui, tinha aquelas famosas locadoras, né, que você ia pra lá pra ficar jogando videogame, aí tinha um cara, é sério, ele tinha uns 40 anos, eu espero que ele não assista o canal, de fundo do coração, e se você tiver assistido foi mal te zoar, mas é isso aí, ele tinha uns 40 anos, ele monopolizava os Crash na locadora, a gente ficava se perguntando se ele não tinha vida, ele era pai de um amigo dele que a gente zoava pra c**** também, ô porra, velho, você tem 40 anos, sei lá, vai pagar uma conta, fazer coisas que adultos fazem, deixa a gente jogar videogame, E hoje eu sou, esse cara A mania do PS4, eu tô tentando mudar a câmera, com o outro direcionário Vai, 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 filma da p**** Eu filme a cara nas caixa A cara nas caixas Isso Enfia a cara Olha, vocês viram que eu quase tomei no cu, né Eu já ia na ganância aqui Pra entrar a cara no gambá aqui Mas eu tomava muito Tá vendo isso aí, ó Isso aí é pra testar a sua ganância Você quer uma vida? Você quer Você pode perder uma, só que eu não posso, por quê? Porque eu tenho a máscara Então tava tudo safo comigo Eu sempre tenho um plano, recluso Sempre tenho um plano Bônus stage Eu era horroroso Em bônus stage Vamos ver se isso mudou com o tempo Provavelmente não Ah, primeiro, né, gente Você vai ver a mulher Viado Então, recluso, se vocês estão gostando até aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal Relaxa que o vídeo não acabou ainda não Só lembrar vocês Se vocês estão gostando da gameplay Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Que vai ter mais Principalmente porque Eu tenho certeza Eu vou passar raiva Três? Onde? Não, peraí Quer saber? Vamos aprender com os erros? Vamos? Eu deixei três pra trás Em algum lugar A vida é assim A vida acontece Conselhos pra sua vida aqui Nem sempre Voltar pelas caixas É uma boa ideia Você tem que aprender a desapegar Das caixas que a vida deixou pra trás Porque voltando pelas caixas que a vida deixou pra trás Você vai perder muito tempo da sua vida E perder a oportunidade de encontrar as caixas que o futuro reserva Guarde isso no seu coração Três, quatro, cinco Oh, falta um Obrigado Uh, lua Vai, viado Eu sou All Might Crash Nem uma palavra Bom Eu estou ouvindo Vocês julgando Nenhuma Palavra Foi de propósito Foi só pra ser engraçado Ah, meu Deus Na hora que eu falo que eu sou fodão Eu morro Você sabe que foi de propósito Caralho Paciência É uma virtude Já diria Capitão América Olha lá Ai Ó Ó Aqui, ó Se eu tivesse sido afobado Eu teria dado Uma Uma giradinha aqui na caixa Eu tinha perdido a vida Esse jogo Ele resume bastante A minha Minha situação Porque as pessoas falam assim Max, eu preciso arrumar uma vida E é realmente o que eu estou fazendo aqui Eu estou arrumando uma vida aqui Pra não Eu piada bosta, né Desculpa, gente Desculpa Eu vou fazer melhor do que isso Prometo que eu vou fazer algo melhor do que isso Daqui pra frente Ok Cara, eu sou muito bom Eu posso não ser bom E muito, muito bom Aqui é a minha praia Eu vou calar a boca Tudo se resume aqui A paciência Analisar o perigo A oportunidade E agir de acordo com o que você precisa Sem afobação Dando pau no macaco Pedal Pedal de bosta Vagai Sempre Vou ver se está tentando fazer comida aí Vai Desce aí O piru de espinho Bônus round Vamos fazer besteira Vamos fazer besteira 1, 2, 3 Ah, fui Consegui Falta duas Ah, eu sou demais Ah, eu joguei uma vida Mais uma metáfora aí Estou jogando A vida fora Joguei a vida fora Passei muito tempo rodando por aí Joguei a minha vida fora Eu prometi que ia fazer melhor Desculpa Tá, eu menti Não vai ter melhor do que isso Aonde? Ah, deve ser aqui Ok Como eu disse Como eu falei Faz muitos anos Que eu não jogo crédito Então é simplesmente isso Para de jogar coisa na minha cabeça Velho Eu, hein Ficar me lembrando aí Dos meus erros Meus defeitos Ah Então eu não lembro, cara De tudo que eu jogava Eu lembro mais do 3 Lembrando vocês Mais uma vez Recrutas É Se vocês querem ver A maratona Já Eu jogando todos os 3 Crash Passando realmente Ao vivão Corre Eu não sei se eu consigo falar E jogar ao mesmo tempo Ok Paulo do c**o, Pedro Paulo do c**o Aqui, ó Paulo do c**o Então, se vocês quiserem ver Assim, maratonão A mim ao vivo Se inscreva no meu canal Da Twitch E siga nas redes sociais também Que eu devo avisar por lá Quando as lives vão começar Ok Instagram Facebookson Twiterson Essas paradas tudo aí Menos Snapchat Que ninguém usa mais Snapchat Essa bosta Ai, pedra Corre, viado Corre, piranha Carre, viado A pedra Ah Nossa, eu achei que eu estou Até um peidinho aqui De amor E alívio E eu não estou brincando Realmente eu tenho um peidinho aqui Desculpa aí Quem se sente enojado Por isso, tá Eu acho que o peido Ele é o último recurso Que a natureza teve Pra saber se o c**o falava E com essa piada Eu encerro A minha vida Caralho, velho Você era melhor do que isso, Michael Você era muito melhor do que isso, velho Você tirava essas fases assim De letra Chegaram essas horas assim Você já estava Acumulando lives Meu Deus Eu vou morrer de novo Eu perdi uma caixa Eu vou morrer de novo, gente A pedra está pegando Ah Meu Deus Meu Deus Eu vou conseguir Eu vou conseguir, gente Eu consegui A p*** que pariu Toma do c**o pedra Consegui E todas as caixas Pau no seu c**o pedra Eu não vou comentar Sobre onde eu tirei Esse cristal Mas o que eu vou dizer Pra vocês, recrutas É o seguinte Muito obrigado por assistir Eu vou chegando aqui ao final Desse primeiro vídeo De Crash Bandicoot Insane Trilogy Vai ter mais Tá bom? Vai ter mais Crash sim Pode ficar tranquilo Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ver os outros vídeos daqui também Que estão aparecendo na tela Neste momento E eu vejo vocês No próximo vídeo Como sempre Um abraço E descansar, soldados E aí E aí O que é isso?